Que tenhamos fé em algo que se pode mudar e vencer a impunidade e a corrupção. Eu sou a Franciele e está começando o Hora da Coruja. Está na prática. Oi, boa noite pessoal. Este é a Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre o novo Papa. Hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, àquela conversa que a gente fez exatamente há um mês atrás, porque foi dia 19 também, uma terça-feira, com o Marcos Nicolini. Todo mundo já conhece o Marcos. O Marcos é de casa e ele é a nossa referência aqui para conversar sobre os assuntos papais, não é verdade? É. A sumidade nos assuntos papais. Quando nós vamos falar sobre divindades, chamamos o Marcos. Boa noite, Marcos. Bem-vindo novamente à Hora da Coruja. O Marcos tem ligações com... Com o além. Com o além. Estão muito bem-vindo, viu? Por essas ligações com o além. Eu me sinto agora que nem a bússola do Jack Sparrow. Sabe aquela bússola que não apontava para lugar nenhum? Não aponta para lugar nenhum. Mas boa noite, eu acho que é... Até porque aonde estará o além, né? No lugar... Pois é. Então parece que os cardeais, os bispos, ouviram, assistiram o nosso último programa e acabaram escolhendo um Papa Aristotélico, como a gente disse, que é o que a igreja estava precisando agora, de um Papa Aristotélico, é isso? Nós estávamos brincando com essa história porque a gente achava que jamais aconteceu. Sabe uma visão que eu tive, eu não sei se eu comentei da última vez aqui, e quando esse Papa foi escolhido, eu me lembrei daquela pintura do Rafael, eu acho que eu já comentei aqui, que tem o Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para cima. Exatamente esse movimento que parece que foi feito, né? Sim, nós estávamos comentando isso. É isso. Nós terminamos o programa comentando isso. Falando. É brincando, porque a gente achava que nada encaminharia para isso, né? Pois é, e aí realmente parece que Platão ficou meio para trás de Aristóteles. Você sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, o Maduro lá, o candidato da Venezuela, falou que o que influenciou a eleição, o Chávez jamais deixaria de influenciar a eleição estando de frente para Cristo, né? Mas não foi o Chávez. Nós aqui tivemos o nosso papel. Porque nós fomos os que falamos que vai ser um Aristotélico. E um jesuíta é um Aristotélico típico. E graças a Deus nós não estamos diante de Cristo, né? Não, porque... Está bem longe, né? É, porque senão estaríamos mortos. Nós estaríamos mortos. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu estava comentando o BOF, né? Porque o problema de encontrar com Jesus é isso, né? Não tem que encontrar morto. E aí a gente prefere ficar por aqui mesmo. Deixa só eu pedir aqui um retorno, por favor. Ô, Mar, você pode dar uma olhadinha para mim, querido? Então, eu recebi várias mensagens aqui. O pessoal falou que está sem áudio. Opa. O pessoal não recebeu áudio ainda. Você tem como me dar um ok? Está ok agora. Pessoal, se puder me mandar uma mensagenzinha falando que está ok agora. É. Aí a gente... Nós estamos sem áudio? Não escutaram a nossa conversa? É, eu acho que não. Acho que não escutaram a nossa conversa. Nós estamos falando, pessoal, que não foi o Chaves que influenciou a eleição do Papa. Fomos nós aqui. Porque nós terminamos a conversa na semana passada falando... Na semana, no mês passado. No mês passado, falando exatamente que poderia ser uma mudança, seria um Papa aristotélico, não platônico. E aconteceu, porque os jesuítas são... E aí, sobre os jesuítas, eu fiquei também me lembrando um pouco daquele texto do Pondê, que também teve alguém que nos falou sobre ele. E o Pondê fazia uma interpretação que, para ele, havia um problema, vamos dizer, a infantaria do Papa estava com um problema e ele tinha menos capacidade de governo. E aí colocaram um infante, né? Alguém da infantaria. Um jesuíta, alguém da guerra, alguém com o pé na terra, alguém que suja a batina com a poeira. É, porque tem muita gente que, principalmente algumas pessoas que lêem a imprensa atual, então escuta lá, né? Porque os jesuítas têm uma formação militar, então as pessoas tomam isso metaforicamente, de soldados de Cristo, mas não é metaforicamente. É metaforicamente agora. É literalmente. Eles foram mesmo soldados. É literalmente. Eles tinham treinamento militar e hoje eu estava lendo, né? Aqui para o programa, eu estava lendo algumas coisas lá dos meus alfarrados de filósofo, aquelas coisas que a gente nunca mais esquece, né? Até tem trabalhos mesmo de história da educação, de filosofia da educação, que tem muito a ver com os jesuítas. Então eu estava lendo algumas cartas dos jesuítas se candidatando a vir para as Índias, ou seja, as Índias, Brasil, português e espanhol e também lá as Índias. E as cartas dessas pessoas eram compondo um perfil psicológico de cada um para o Papa e o perfil psicológico, não para o Papa, para o chefe da ordem, né? Da ordem dos jesuítas. Então eles faziam uma exposição. Aí o que o chefe da ordem fazia? O chefe da ordem pegava aqui a ética montada pelos jesuítas, que era uma ética psicológica baseada na ética nicômico do Aristóteles e via a disposição psicofísica do cara, psicofísica, ou seja, se o cara era combatente, se o cara era combatente e resistente. Então é interessante, muita gente queria ver e era negado, porque você não tem tal pré-requisito físico, você não tem tal pré-requisito, não é psicológico, é psico-físico. Muito interessante esse negócio. Eu li sobre isso no artigo do Roberto Romano, que ele escreveu, acho que foi ontem, né? Foi o artigo ou a entrevista? Foi uma entrevista dele para a Folha explicando sobre essa ordem sobre os jesuítas, do qual ele participou. O Roberto Romano foi jesuíta? Foi? Ou foi só padre? Foi só, e agora? Não sei, não lembro. Não sei qual foi. Não sei. Mas ele... Ele está petininga, Roberto Romano, deve ter algum seminário de lá. Ele estava explicando sobre a ordem dos jesuítas, e quando eu falando sobre a questão, até vou pedir para o Omar colocar aquela foto que eu separei, Omar, por favor, que é a foto que dizem que é o Papa junto com o Videla. O Papa dando a hóstia para o Videla, então ele teria participado da... Ah, eu acho que eu não enviei a foto. Não, né? Tá, então depois eu vou mostrar para o pessoal. Mas está na imprensa, então conta lá. É uma foto com a qual o Papa está de costas, e não é o Papa, na verdade. É uma pessoa de costas dando uma hóstia para o Videla, e as pessoas estavam dizendo, olha, esse é o Papa, esse é o Papa é o que ajudou a ditadura argentina, né, e tudo mais, o que não fez nada, entregou os amigos. E o Roberto Romano fala no texto, olha, é muito difícil que tenha sido... que seja verdade essa história, porque a ordem dos jesuítas, ela é uma irmandade, assim, ela é mais ou menos... e funciona militarmente nesse sentido também, daquele sentido de nunca deixar um para trás, a gente nunca deixa um irmão para trás, a gente nunca entrega ninguém, nunca deixa um companheiro de guerra abandonado, né? E ele acabou tendo razão, né, porque a gente sabe agora já que essa foto... Apesar de que eu estava falando para o Marco Nicolini que, pelo amor de Deus, né, quer dizer, os caras que montaram esse esquema de começar a atacar o Papa na imprensa, eu até posso entender que um professor, um internauta qualquer, tem entrado nessa conversa, agora o que me espantou foi a grande imprensa entrar nessa conversa, por quê? Porque é o seguinte... Quer colocar foto, Mar? Pode ir por... Essa foto, essa foto... Veja, essa foto aí é uma coisa absurda, absurda, por quê? Porque o Papa aí, que é esse cara que está de costas aí, não pode ser o Papa, por uma razão simples. Quando o Videla tinha cabelo branco, o Papa era provavelmente um jovem, um osso, né? Então qualquer pessoa que tivesse um mínimo de... um jornalista com um mínimo de... né, olhava assim, e teve um jornalista velho que entrou. Eu acho que ele pensou também uma coisa. Ideologicamente. A igreja acabou de passar por um problema, que foi a renúncia de um Papa, e isso foi um problema para a igreja. Por que que eles colocariam outro Papa com problemas, assim, tão graves como esse? Entendeu? Não é... A gente não poderia esperar isso. A gente não está lidando com gente idiota, né? Não. É uma escolha muito séria. Eles são extremamente inteligentes e estrategistas. Estamos lidando com gente idiota. E o que a gente está falando do Aristotélico e do Platônico, quer dizer, é como se eles tivessem limpado o problema interno da igreja, que o problema, como a gente falou da outra vez, não é pedofilia. Não é. O problema é... É a visão. É de doutrina. É de doutrina, de visão. E limparam isso. Voltaram a ser eterna. Agora põe alguém com o pé no chão. Eu acho que tem mais a ver... Agora, existem forças e forças. Essa foto mostra que uma imagem não vale mil palavras. Vale mil perguntas, talvez, mas nunca mil palavras. Quem fala muito isso é o Lula, né? Fala quando você vai... Uma fotografia não diz nada, né? Não diz nada. Precisa análise, análise, análise de uma fotografia. Exatamente. Porque veja só, né? Muita gente entrou de gaiato nessa foto. Eu vi gente já da minha idade entrar. E gente da minha idade entrar é grave. Por quê? Porque eu... Quantas fotos nós vimos já de situações que não são... E a ditadura argentina, passei por isso. Quer dizer, não é um negócio que é imediato. Você lembra do Videla? Você já lembra do... Bom, a idade, né? Você já checa as idades, não bate. Esse Papa era inesperado. Ninguém estava cogitando que o Papa... Quer dizer, ninguém não. Ficou uma pessoa só, né? Ninguém estava esperando que fosse ele o Papa argentino. Embora ele tenha sido candidato bem votado na outra vez. Na outra vez. Pois é, mas isso ficou meio que encoberto dessa vez. Mas isso que eu acho que pegou, pelo menos, quem estava, não é vaticanista, de profissão. É, ficou encoberto. Ficou assim e a mídia, novamente, lançava um africano, um italiano, um nova-iorquino e o próprio brasileiro. Não se enrasmou, né? Não teve um entusiasmo, porque dado que era o Ratzinger... É verdade. Não teve um entusiasmo, porque o Ratzinger já era conhecido. Já era conhecido. Então, quando foi ele, aquilo foi um arrefecimento. A mídia nem cobriu, quase, porque já sabia quem era. Mas, dessa vez, é uma novidade, né? Uma novidade. Eu recebi uma pergunta aqui bem interessante. A pessoa esqueceu de colocar o nome. Vou pedir para ela mandar depois. Que também já tem relação com a frase que eu comecei o programa, que é uma frase do Francisco I. Ele fala que tenhamos fé em algo que pode mudar e vencer a impunidade e a corrupção. É uma fala interessante para um Papa, né? Falar sobre impunidade e sobre corrupção, com tudo que está acontecendo no Vaticano. E a pergunta é a seguinte... Porque, no fundo, no Vaticano mesmo, o grande problema do Vaticano é o banco do Vaticano. Esse é o problema, porque o Vaticano está deficitário. Sim, sim. É deficitário, o problema é o déficit, não é nem o que se... Porque a Itália está mal das pernas, não pode ajudar, e o Vaticano está pior ainda. É, se a gente pensar também, a própria rainha da Inglaterra também cortou gastos, está tentando fazer uma opção, está difícil para todo mundo. Não, só nós estamos na bonança. Na marolinha. Na marolinha. Vocês acham que no discurso que o Papa fez no Ângelos, quando ele disse que Deus nunca se cansa de perdoar, ele estaria dizendo nas entrelinhas que talvez o dogma das penas eternas estejam sendo questionadas na igreja? Isso é uma boa pergunta, hein? Essa é uma boa pergunta. Aliás, nunca esteve tão fácil entrar no céu como nesse período agora. Vocês aproveitem, viu? Quem tiver que morrer e queira ir para o céu, este é o momento. Porque eu fiquei sabendo que hoje o Fernandinho Iberamar está fazendo teologia, então, portanto, vai terminar agora pastor. Mas vai virar pastor. Vai virar pastor. E aquele maníaco do parque já é pastor. Então, vocês percebam que Jesus está influenciando demais o seu pai, transformando o Velho Testamento em uma brincadeira e fazendo com que a ideia do Novo... Ou Chaves, né? Ou a ideia do Novo Testamento ultrapasse todo mundo, porque está todo mundo sendo perdoado, gente. Então, aproveita, nós, eu, não queremos ser perdoados, nós estamos aqui, não vamos sair daqui a pé. Agora, uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte, para poder responder isso daí, depois o Marcos vê aí se eu estou falando abobrinha. Mas eu tenho a seguinte ideia, a doutrina, a doutrina, chamada doutrina, para o católico, ela não tem... As pessoas estão começando a atribuir ao católico preceitos evangélicos. A doutrina católica é sempre interpretável. Ela não tem uma palavra, ela não é literal, ela é sempre interpretável. Quer dizer, por quê? Porque a luz vem da fé. Mas a fé não lançou todas as luzes porque os problemas não apareciam. Então, os problemas aparecendo, a fé lança luzes. Então, você tem novas interpretações. É por isso que você pode mudar, a Igreja Católica pode mudar. Sendo eterna, no entanto, ela pode mudar. Porque o problema não apareceu ainda, então, não mexeu na eternidade. Não mexeu na eternidade, é verdade. É, eu estive pensando também esses dias exatamente sobre isso. Quer dizer, o Conselho de Trento, ele vem e ratifica essa questão da tradição apostólica. O que é a tradição apostólica é exatamente isso. Quer dizer, você tem uma fé, que é o Cristo, e aí você... Até em algum lugar eu li isso, quer dizer, a revelação é completa no Cristo, mas não completamente entendida. Exatamente. Então, aí você tem... Aí essa frase do Francisco faz sentido. Quer dizer, é uma fé que deve ser recolocada no mundo em mutação, sem perder o eterno. E eu acho que essa questão do perdão, eu acho que ele está falando... Ele é um... Voltamos a dizer, ele é um cara de pé no chão. Ele é um infante, ele é uma infantaria. Então, ele está pensando no perdão agora. Eu acho que ele não está pensando no perdão eterno, porque fora da igreja não há salvação. Mas, olha, se tem um padre pedófilo, vamos estender o nosso perdão. Se tem condições, vamos reler essas coisas. Ou como você mesmo estava comentando, desculpe, aceitação de adoção de filhos por casais gays. Vamos estender o nosso perdão. Vamos ampliar essa... É, porque é uma prática... Ele teve um discurso, ainda enquanto cardeal na Argentina, de que ele aceitava que casais gays adotassem crianças. Não, não só discurso, ele aceitou já a prática. Enquanto cardeal. Enquanto cardeal. E também aceitou uma outra coisa, que pessoas não casadas na igreja tivessem seus filhos batizados. Também já aceitou. Então, ele vem rompendo na prática com algumas coisas que a cúria não rompeu. E um pecado dogmático, vamos chamar assim, ele lança a luz da fé para estender o perdão a uma nova interpretação. É, porque as pessoas estão acostumadas a imaginar... O evangelismo está dominando a conversa no Brasil, né? Então, as pessoas estão começando a achar que a relação da igreja católica é a relação do fiel e do padre com a Bíblia. Mas não é. A relação da igreja católica é extremamente realista no sentido de fazer um triângulo. A fé está aqui, né? E o que faz com que a fé trabalhe é o elemento novo na realidade. Isso. Então, não é a relação você vai para a Bíblia e vai para a realidade. É, você vai para a realidade e vem para a Bíblia, vai para o padre, vem para a realidade. É uma triangulação constante. E uma outra coisa também que eu acho que é interessante de notar é o seguinte. Nós estamos lidando com uma psicologia jesuíta ou jesuítica que ela é construída em cima de um texto que é aristotélico. Então, para você, e isso é até hoje, para você se formar jesuíta, a ética que você segue não é uma ética platônica. É uma ética que é a ética nicômaco do Aristóteles. Por quê? Porque ela é reconstruída pelos jesuítas, num texto que é de Coimbra. Esse texto de Coimbra, ele é uma ética psicológica, então ele dá uma nova disposição da alma. E é uma disposição da alma, Nicolini, completamente aristotélica. Então, você não tem uma alma dividida em três, onde essa alma esteve no mundo das formas e agora aqui ela tem que recuperar o mundo das formas por rememoração, como é a alma platônica. Não, ela é uma alma onde há uma alma que incorpora, incorporado, as características psicológicas são as do corpo. Então, não tem mais a rememoração, tem o quê? O ensino, o aprendizado. Então, para Platão você não tem aprendizado, porque você tem rememoração. Para Aristóteles você tem aprendizado, porque há coisas que você não sabe de lugar nenhum que pertencem à sua fusão entre alma e corpo e que são terrenas. E aí você tem que aprender, inclusive a educação do desejo. Tem um debate enorme entre o Aristóteles e os estoicos, Nicolini, onde os estoicos vão condenar todas as paixões. Eles vão falar, a paixão é a corrupção, você tem que se livrar das paixões. E o Aristóteles vai dizer a seguinte coisa para o estoicismo. De jeito e maneira, você não tem que eliminar as paixões, você tem que educar as paixões para que elas funcionem em favor da sua racionalidade. E nessa hora, os jesuítas seguem exatamente isso. No quê? Qual é a segunda grande força dos jesuítas? Educação. Educação, educação, educação. Aqui no Brasil a gente sabe muito bem disso. Por que que... Tudo que a gente tem de educação... Você veja que esse debate é interessante pelo seguinte, por que esse debate aparece? Por que a igreja sai do platonismo? Porque os jesuítas são leitores do Santo Agostinho. No entanto, Marcos, eles saem do Santo Agostinho e vão para Aristóteles por quê? Porque aparece um negócio muito interessante no período que eles estão se formando, os jesuítas. América tem índio. Eles são ou não são humanos no sentido? Eles têm alma? Exato. E o corpo é psicológico e educável. Aí eles entram com força total na pedagogia. A ideia da... Por que que não tem outra ordem com tanto colégio quanto jesuíta, né? Por quê? Porque essa é a grande força. Essa é a grande força, que é a evangelização. A evangelização não é tornar as pessoas cristãs, é tornar as pessoas educadas. Até aproveitar a pergunta do Gomes, ele fala, será que quando o Papa jesuíta vier ao Brasil, ele vai pedir desculpa pelo que os jesuítas fizeram com os índios aqui? Os jesuítas fizeram... Os jesuítas foram os grandes protetores dos índios. O cara que fala o contrário não entendeu nada de história. Teve missões inteiras queimadas pelos colonos, pelos fazendeiros. Foi mesmo. Porque os jesuítas escondiam os índios para os índios não serem escravizados. Teve carinha, teve carinha que veio falar a seguinte coisa. Que os jesuítas queriam escravizar os índios e por isso que escondiam os índios. Foi uma tonteira porque os jesuítas, eles simplesmente pagaram. Pagaram com a vida. Por que que você acha que o Pombal expulsou os caras daqui? Porque o Pombal era um grande iluminista? Não, porque o Pombal obedeceu os fazendeiros, porra. Os fazendeiros queriam escravizar o índio. Pelo amor de Deus, porra. Se o Papa for pedir perdão por todo mundo que quer que ele peça perdão, ele está roubado. É verdade. A igreja tem que pedir muito menos perdão do que as pessoas que pedem para ela pedir perdão têm que pedir perdão. Isso eu falo não sendo religioso. Isso eu falo não sendo religioso. Não tenho nada a ver com a igreja católica. Mas é uma outra conversa. Tem um anticlericalismo pesado na nossa filosofia porque nós fizemos a república em cima do positivismo. E esse anticlericalismo, meu amigo, ele pesa na hora de você fazer julgamentos. Isso eu concordo plenamente contigo. Muito chato. Já vem carimbada a leitura. Já vem carimbado. Vem carimbado. Três forças que, maçonaria, positivismo, espiritismo, tem o anticlericalismo no começo da república, que isso pesa na nossa formação. Pesa na formação. E precisa entender essas coisas porque, senão, mano, aí vem o marxismo, casa. Precisa entender essas coisas porque, senão, a gente cai nessa conversa ideológica que levou as pessoas a acharem que o Papa... Aí começou, né, o Boff começou a... Tiveram que várias pessoas que poderiam até fazer oposição ao Papa estão se pondo a favor por conta da mentira que se criou. Olha, ontem, na entrevista do Boff, eu acho que ele foi assim... Ainda que eu pense que ele está um pouco esperançoso demais, mas ele tomou uma atitude muito interessante nesse sentido. Quer dizer, ele tinha todas as possibilidades de carcar em cima da Cúria e do Papa. No entanto, ele defende esse Papa num sentido muito carinhoso, né? É, lógico que ele está... Vamos dar um tempo para ele também, porque vocês estão fazendo a leitura de uma outra pessoa que não é esse cara. E ele tem depoimentos vívidos, né, de ter estado na história das pessoas. Outra coisa, Marcos, é o seguinte, você leu o artigo do Hélio Gaspari? Não, não. O Hélio Gaspari, ou Gaspari, não sei como é, Gaspari, né, italiano, na Folha, ontem. Porque pouca gente... Eu tive com esse livro na mão, mas não dei atenção na época, que é a biografia do Papa, feita por ele, a autobiografia dele. E o Gaspari foi lá, correndo, e leu. E aí, interessantíssimo, por quê? Porque na biografia, na autobiografia... Desse Papa agora? É, ele tem um texto. Ele coloca várias posições da igreja progressista e se cala, e se cala em algumas horas. Então, sabiamente, né, quer dizer, em alguns momentos ele diz claramente coisas que, a história do casamento gay e tal, e se cala em algumas horas. Então, no que ele não está de acordo, ele não fala sim ou não, ele se cala. Então, até o Hélio Gaspari fala assim, Papa conservador, olha que vocês vão cair, cair do cavalo. A única coisa que eu vi ele falando contra até agora foi do aborto. Eu vi um discurso dele sobre o aborto. Mas aí não tem jeito, né, pô? É, então, não tem, seria o elementar, né? Aí não tem jeito. Se o cara vai falar a favor do aborto, daí eu desanimo. Não é o Papa. Não, aí eu desanimo. Aí eu desanimo. Você assistiu aquele filme? Eu tenho mil argumentos contra o aborto. O filme argentino que chama Elefante Branco? Não, eu não vi. Você não chegou a ver esse filme? Não. É um filme sobre, baseado na história real, né? É baseado na história real. Sobre padres que fizeram, que tomaram conta ali das favelas na Argentina, tentando melhorar a vida das pessoas e eles acabam morrendo. Que eram padres da teologia da libertação. É, e acabam morrendo de forma trágica, assim. Nos anos 70. Eu não sei, depois que eu vi esse filme, eu não sabia, será que a Argentina tem uma tradição forte de padres, assim, que ajudam, que lutam, que fazem discursos, assim, então, porque no filme tem uma cena interessante, que é quando esse padre vai bater de frente com o bispo. Exatamente. Não é? É. Uma constatação que é importante, eu acho, fazer é o seguinte, a Argentina é um dos poucos países no mundo, e talvez o maior país não laico do mundo de formação católica. Nem a Itália não é. A Itália é laica, todo mundo é laica. A Argentina não é. Então, na época do regime militar, havia, vamos dizer, uma relação esquisita com o Estado. Porque se você é um Estado não laico, quer dizer que a religião vai ter que também... Então, a teologia da libertação ali foi a mais frágil de todas, né? Exatamente por essa distância entre, vamos dizer, os cardeais, os bispos e a base. Diferente no Brasil, que nós tivemos alguns cardeais, alguns bispos da teologia da libertação que lutaram mesmo. Então, eu acho que tem essa questão que a gente tem que ter. Isso não quer dizer em momento algum que esse... o Papa tivesse implicado com o poder dos militares. Mesmo porque ele não era nem bispo e nem cardeal à época. É o que ele fala na autobiografia. Na autobiografia ele fala exatamente isso. Ele fala assim, eu fiz aquilo que a minha idade permitia. Quer dizer, as pessoas não me ouviam, porra, caramba. Eu tinha 40 anos e as pessoas não me ouviam. É interessante isso, porque as pessoas acham que... É diferente do Brasil, né? Porque se você tem toda a instituição te apoiando, eu acho que o padre, o clérigo, ele vai ter uma força diferente, né? Agora, se você tem alguns da libertação e outros, vamos dizer, tendo que remediar com o poder que aí está, eu acho que a pessoa que está no meio não fica tão à vontade. Tem que pisar em ovos, né? Eu remedio um pouco. Talvez não seja justificativo, mas eu acho que um olhar mais histórico você tem que desacelerar. As pessoas também não entendem um pouco de como é que é uma ditadura, né? Algumas pessoas, né? Porque algumas viveram, mas elas estavam... E a gente tem que lembrar que a ditadura da Argentina também foi bem diferente da ditadura brasileira. É isso que eu estou dizendo. As pessoas não entendem muito bem também como é que funciona. Por exemplo, vários padres que se colocaram aqui no Brasil contra a ditadura militar, o passado deles, o passado anterior deles era comprometedor com a direita. Sem dúvida. O Dom Paulo, o Helder Câmara, o Tristão de Ataíde, que é um laico católico, um intelectual católico. Essas pessoas vêm da direita. Elas não vêm da esquerda. Elas vêm de uma militância de direita. Elas se tornam mais liberais e mais à esquerda diante da nova ditadura, da ditadura militar de 64. Porque lá para trás elas foram integralistas. Então, essas mudanças também têm a ver com a idade, têm a ver com o tipo de ditadura que você enfrenta, com o momento histórico. Agora, tudo isso é secundário, ao meu ver, diante de uma coisa. Esse Papa é jesuíta. E além desse fator de você seguir a ética nicômico e dessa nova visão de alma, que tem uma outra coisa também, que é aí que eu queria ouvir o Marcos. Que é o seguinte, a ideia de que a ordem dos jesuítas, ela não é criada como as outras ordens. Ela é criada especificamente para a contra-reforma. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, menos de um minutinho, o Marcos volta e fala e a gente ouve também um comentário e uma pergunta de uma pessoa que está lá na Argentina e que vai poder contar um pouco mais sobre a gente, como que é a vida do Papa Francisco I. A gente já volta. A gente já volta.